Alô, cachoeirinha A sua estrela brilhou O reto, o reto na mão O dom de improvisar A vida lhe se mova a se reinventar Talento como o dele ninguém viu igual Um bamba, partideiro original No quintal de colhas secas Tocou tudo de primeira Caiu no samba, lá no morro de mangueira Onde parecia um céu no chão De ver de voz atingiu seu coração No quintal de colhas secas Tocou tudo de primeira Caiu no samba, lá no morro de mangueira Onde parecia um céu no chão De ver de voz atingiu seu coração Um dia o artista se torna palhaço Nos palcos pela arte é consagrado Dos mestres as lições ele guardou Com sua graça o povo cativou Mas quis o destino Levação sorrindo Deixando o infinito mais bonito Moçul, 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 um trabalhão que inspira tanta gente Com o complexo do lixo Chegou na nossa linda imperial Boa sorte, boa sorte, comunidade Alô, Chimil, alô, Lucas Donato Agora é com vocês Rebeta, molecada Oh, comunidade Que canta liça imperial O bicho tá solto Tu quer raiz? Ah, tu quer Sente o clima Lindo imperial Rego, menino Lado novo iluminado O seu destino foi o anjo Quem guiou Descendo a ladeira Carlinhos, por tantos caminhos A sua estrela brilhou Com o reto, reto na mão O som de improvisar A vida o ensinou a se inventar Talento, famo dele, ninguém viu igual O bamba, a parte dele original O que tal de folhas secas Tocou tudo de primeira Caiu no samba, lá no morro de mangueira O que parecia um céu no chão De verde rosa atingiu seu coração O que tal de folhas secas Tocou tudo de primeira Caiu no samba, lá no morro de mangueira Onde parecia um céu no chão De verde rosa atingiu seu coração Um dia o artista se torna palhaço Nos passos pela arte é consagrado Dos mestres as lições ele guardou Com sua graça o povo cativou No paquete do destino Levar seu sorriso Deixando o infinito mais bonito O trabalho que inspira tanta gente Chama que jamais se apagará É luz que há de brilhar pra sempre Espeço mais um é Que ele vem festejar E a batucada rola até o sol raiar Valeu muçul, valeu É grande a saudade Do filho que orgulha a comunidade É uma mulher que ele vem festejar E a batucada rola até o sol raiar Valeu muçul, valeu É grande a saudade Do filho que orgulha a comunidade Nego menino Lá no morro iluminado O seu destino foi o anjo quem guiou Descendo a ladeira a carlinhos Usando os caminhos A sua estrela criou O homem quer que os amantes O dom de rio que você queria A vida o ensinou a se reinventar Talento o povo dele Ninguém viu igual Turbando a partilha original No quintal de Fora Seca Estou com o surdo de primeira Caiu no samba Lá no copo de mangueira Onde parecia um céu no chão De verdigosa atingiu seu coração No quintal de Fora Seca Estou com o surdo de primeira Caiu no samba Lá no copo de mangueira Onde parecia um céu no chão De verdigosa atingiu seu coração O dia o artista Se torna palhaço Nos papos pela arte é consagrado Os mestres as lições ele guardou Sua graça O povo castigou Mas quis o destino Levar seu sorriso Deixando o infinito mais bonito Moussum Moussum Um trapalhão que estira Tanta gente Que saudade Moussum Chama que jamais se apagará Vamos ali em superior A luz que é de brilhar Pra sempre Desce mais um ré Que ali vem festejar Que a batucada rola Até o sol raiar Valeu Moussum Valeu Moussum Valeu Moussum Valeu Moussum É grande a saudade Obrigado, peixeirinho, saudade, obrigado, conflito, que orgulho a comunidade, do filho que orgulho a comunidade, do filho que orgulho a comunidade. Valeu, Mussum, valeu! Mussum pra sempre!